E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Descubre um jeito novo de te fazer gozar Descubre um jeito novo de te fazer gozar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Esse é o Ney J.M., o mestre da putaria Ela é profissional, ela é maravilhosa Ela segura meu peru e encaixa na chota Ela segura meu peru e encaixa na chota Segura meu peru e encaixa na chota Ela segura meu peru e encaixa na chota De quarto no quarto, ela é maravilhosa De quarto no quarto, ela é maravilhosa Ela frede pro Ney J.M., só empurra na chota Ela frede pro Ney J.M., só empurra na chota E aí, DJ Blanks, lança as pura porra Só modelão original Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Rebola em cima da pica, sem de dentro tirar Esse é o NJM, o mestre da putaria Ela é profissional, ela é maravilhosa Ela segura meu peru e encaixa na chota Ela segura meu peru e encaixa na chota De quarto no quarto, ela é maravilhosa De quarto no quarto, ela é maravilhosa Ela prende pro NJM, só empurra na chota Ela prende pro NJM, só empurra na chota Ela prende pro NJM, só empurra na chota Legenda Adriana Zanotto